Música 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 Área de Loft aqui no programa Loft de Abertura Tudo de bom. Ó, gente, olha o que nós temos aqui hoje. Tri. E nós estamos com o criador disso aqui, não é? O poderoso. Leandro. Celister. Celister, artista plástico, dos bons, aqui de Porto Alegre. Um apaixonado por Porto Alegre, assim como nós. Maravilhoso. E daí, Leandro? E aí, tudo bom? Super bem-vindo, super bem-vindo. Eu vou te dizer assim, ó, que a gente é encantado com o teu trabalho. Vamos. Tu é um amante de Porto Alegre também, não é? Sou, sou. Eu acho que essa coleção aqui é bem pra isso, assim. É pra... Talvez não, pra devolver pra Porto Alegre tudo que ela me deu até hoje. Ela já me deu muita coisa. Então, é um projeto criado com muito amor, assim. Não, tá lindo. É tudo lindo, gente. São presentes. E a gente pode dar, a gente pode se presentear, não é? É. E o que eu acho legal, assim, são duas coleções, não é? Que é uma que eu chamei de coleção Porto Alegre. São desenhos da cidade, de prédios da cidade. E aí tem canecas, tem objetos, almofadas. Isso. Nessa linha de caneca, esses aqui que a gente chama de mini colecionáveis. Isso é incrível, né? É, eu sou suspeito de não. Isso é incrível. Então, aí tem esses, os mini colecionáveis, as almofadas e as canecas e tem os pôsteres também. E os postais pequeninos. Aqui, ó. Até nesses a gente fez... A gente combinou com o André aqui o seguinte. Pra pessoa, porque quem não é daqui que eu acho que é o legal também. Então, tu diz bar... Não, bar não. A melhor de todas que eu sou apaixonada é o Bem Capaz. Bem Capaz. Isso é a cara do gaúcho. Eu uso o Bem Capaz direto. Então, o Bem Capaz, todas essas expressões vêm com um postalzinho, onde tá escrito o significado da expressão. Que bacana. Então, isso eu acho que é legal. Não, isso é um presente muito legal pra gente. Mas você sabe o que eu acho bacana pra quem é daqui? É, porque eu... Bom, eu tenho em casa todos, né? Gente, é um... Colecionáveis. Mas eu só tenho que começar a colecionar agora! O ideal é... Vai pra todo lugar do mundo. As pessoas compram aqui, já foi pra Israel, pra Londres, vai pra todo lugar do mundo. Mas é um presente bacana. É, o André é um fã número um. E não é exagero. É porque é o sucesso. Então, dois. Dois, é. Um e dois. Porque a gente chega aqui toda semana e é apaixonado pelo teu trabalho. E engrandece Porto Alegre, eu acho que mostra o Porto Alegre com um outro olhar. É, eu falo assim, que foi um... Que o projeto nasceu de um gesto de carinho, assim, na cidade. Que é... Foi em outubro do ano passado que a gente lançou as duas coleções, né? E no aniversário da cidade, esse ano, eu lancei esses três colecionáveis. E agora, no fim de semana passado, a gente lançou as expressões. Então, eu, por mim, lançava todas as expressões. E é divertido também. É gostoso. A gente falou a palavra certa. É alegre. Eu acho que é uma coisa que é alto astral, sabe? A gente tá precisando disso. Muito. Ele é muito colorido. Sabe? Eu acho que assim, eu peguei essa linha pop, assim, me inspirei muito nessa questão da pop art e tal. Uma coisa quadrinho, sabe? Que tá muito legal. E o projeto já ganhou três prêmios. Isso também eu acho muito legal de falar. Pois é, eu falava. É. Então, no ano passado, a gente ganhou no prêmio Bornantini de Design. Na mesma categoria, a gente ganhou os dois prêmios. Então, pra mim foi uma surpresa absoluta, assim, porque eu sabia que tinha chance de ganhar, mas não papar os prêmios da categoria, né? Então, a gente ganhou o primeiro lugar com a coleção Porto Alegre e a menção rosa com as expressões. E esse ano, a gente foi selecionado pra Bienal Brasileira do Design Gráfico. Que legal, hein? E aí, assim, além de tudo, a criação foi tão louca e foi tanta inspiração que eu criei uma música. Se é que vocês vão ver no final, a gente vai presentear o nosso tempo. Eu tô muito feliz, assim, porque eu vi pela tua reação o quanto é de verdade, sabe? Porque toca, toca muito, assim. Então, eu acho que é isso. É um carinho, é um presente. Tem três palavras no projeto que são bem importantes, que é perceba, proteja e preserve. Eu acho que essa é a mensagem. Pra gente amar a cidade. E a gente tem um super presente pra vocês, porque o Leandro já é meu convidado pra falar muito mais tempo do trabalho dele lá no nosso estúdio, porque vocês sabem que lá a gente tem tempo, assim, pra julgar, conversa fora. Muito bom, muito bom. Eu quero ver tudo que tu faz, Leandro, porque eu achei o teu trabalho incrível. O André já tinha me apresentado ele lá há bastante tempo. A gente já mostrou aqui no programa. Isso, exatamente. E, assim, encantador. É divertido. Passa uma ideia, assim, bem diferente. Que coisa boa. Que coisa boa. A gente vê por aí. Eu acho que o Porto Alegre precisa disso. Precisa, precisa sim. Precisa, né? Nós vamos conversar muito. Muito. Muito obrigada, Adorente, por você. Gente, ele é a cara disso aqui. Não é? Uma casa cheia, não é? Com certeza. É isso aí. A loja de sempre trazendo coisas lindas. Ah, não é? E apaixonantes. Nossa loja. Eu sou apaixonada por essa loja. Maravilhosa. Que fica aqui na Marilã. O número que eu falei. 884. 884. Quase esquina com a 24 de outubro. E aqui você encontra todas essas maravilhas aqui do Leandro. Leve a minha cidade, leve a cidade, minha cidade. Leve a minha cidade, leve a minha cidade. Leve, leve a minha cidade. Leve. Perceba. Cidade, leve. Proteja. Cidade, leve. Reserve. Cidade, leve. Leve a minha cidade. Leve a minha cidade. Leve a minha cidade.